Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje vai ser assim, uma coisa bem rápida a introdução do vídeo, porque houve tipo um imprevisto, a minha mãe tava vindo deixar a minha irmã aqui na minha casa, né, que a minha irmã mais de novo ia passar um tempo aqui, só que ela no meio do caminho parou no shopping e aí ela me ligou do nada mandando... Aí pertinho, pertinho assim, eu tenho que pegar um ônibus e é 25 a 30 minutos pra mim chegar lá. A gente vai fazer algumas comprinhas, eu vou mostrar pra vocês. Eu já tinha finalizado o cabelo, aí eu botei essa blusinha, uma calça e um tênis. O áudio tá branco e é isso, agora eu tenho que pegar a máscara, pegar aqui um dinheiro que eu tenho que levar e é isso, chegar lá eu vou mostrar pra vocês que agora eu tô realmente na correria. Foi uma coisa muito doida e ela ficou, vem Júlia, vem, vem. Então eu vesti só uma roupinha assim básica e tô indo. Música Gente, eu cheguei. Ó, já escolhi bastante coisa. Já fui tendo a sacola e tal. E eu tô vendo mais. Minha mãe tá aqui me mostrando as coisas e eu tô vendo, né. Eu tô precisando mais de short e blusinha. Vou ver também aqui algum vestido. Eu mostro pra vocês. Olha, gente, o tanto de coisa. Olha, esse amarelo aí é meu, né? Olha aqui o sapato aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu acho que eu vou levar só um short e uma blusinha, mas eu vou experimentar. Música Vim aqui experimentar. Tirei a máscara porque não tem ninguém aqui. Vou experimentar aqui pra vocês. Esse é meu difícil porque eu vim de calça. Mas eu peguei essas cinco peças aqui pra me ver. Vou experimentar e mostro pra vocês. Gente, eu experimentei esse primeiro lookinho, ó. Essa blusinha aqui. Eu tenho certeza que eu vou levar ela. Já o short... Eu não sei se eu gostei tanto. Eu peguei do número 38 e eu não sei se modelou muito bem no meu corpo, mas a blusinha eu amei. O outro shortinho que eu peguei foi esse daqui. Ele também é 38. Olha. E eu amei, gente. Ficou bonitinho porque eu gosto assim de shortinho solto. Olha. Tô experimentando com essa blusa porque essa foi a única blusa que eu peguei. Mas eu acho que eu vou levar. E aqui tá uma bagunça, gente. Minha mãe tá pagando agora. Gente, eu peguei só esse short, outro. Estamos saindo e é de leite. Tomar um sorveitinho. Gente, estamos cheias de sacola. E agora a gente vai pra casa. Minha mãe vai fazer a unha. Enfim, tchau. Chegar em casa eu mostro pra vocês a compra. Porque aqui tá bem complicado de eu gravar. Oi, gente. Voltei. Já é o dia seguinte. Tô aqui com o cabelo finalizado porque eu vou ter que sair de novo. E ir no shopping de novo. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Mas antes eu vou falar lá, já que a gente tava lá. Porque, gente, lá eu não consegui gravar. Porque foi uma correria. Sério. E aí a gente comprou todas essas compinhas que eu vou mostrar pra vocês. Foi lá na Marisa. E, gente, eu tô indo no shopping de novo pra trocar o sapato. Eu trouxe um sapato. E, gente, eu vou explicar pra vocês aqui do começo. A minha mãe, quatro horas, tinha um compromisso aqui. Ela vinha deixar a minha irmã. Só que antes ela passou no shopping. Aí foi quando uma hora ela me ligou. E eu cheguei no shopping só duas horas. E a gente chegou lá. Eu, tipo, não consegui ver nada. Não experimentei muita coisa. Porque não tinha tempo, realmente. E aí eu fiquei lá só de duas às três. A gente veio embora pra quatro tá aqui. E aí nessa correria eu comprei as coisas que eu achei bonita. Mas eu não pensei. No caso do sapato. Vou mostrar aqui o sapato pra vocês. Eu tô indo lá pra trocar esse sapato, ó. Ele é lindo, perfeito. Eu olhei. Quando a minha irmã tinha me ligado, a minha irmã me falou assim. Júlia, olha esse sapato. E, tipo, lá tava a vitrine com o sapato. E em cima tava dizendo que era R$69,99. Aí os R$70,00 nesse sapato. Tipo assim, lindo, né? Só que, tipo, eu fui parar pra pensar. Aí eu, mãe, eu vou levar. Porque eu já tava levando dois looks, né? Dois shorts e duas blusas. E aí eu trouxe, experimentei lá. Só que quando a gente passou no caixa, que eu cheguei em casa. Pra me analisar, tipo, com calma as coisas que eu tinha comprado. O sapato tava de R$140,00. Eu não vou trocar pelo valor. Tipo assim, não vou trocar. Mas eu também achei sapato muito caro. E, tipo, lá em cima da vitrine tava um valor. E quando a gente passou. Eu acho que isso foi falta de atenção minha e da minha mãe nessa correria. Então eu tô indo trocar. Eu vou trocar, gente. Porque eu já tenho dois sapatos brancos. Eu tenho um da Fila e um Alsta branco. Então, tipo assim, ficar com outro sapato branco só porque ele é, tipo, alto. Então eu vou trocar. Eu acho que eu vou comprar uma papete. Que é essa aqui que tá aparecendo na foto pra vocês. Que é menos na metade do preço desse sapato. E vou comprar outras blusas ou outro short. Mas o que eu comprei mesmo aqui de roupa foi esse shortzinho aqui. Eu peguei ele que é muito 38, como eu disse pra vocês. Essa blusinha, que ela é bem básica. Que ela é da Marisa mesmo. Tem uma amarração aqui. Ela foi R$30,00. Ó. R$30,00. O outro short foi esse. Que eu tô apaixonada. Eu tô vendo se eu, nessa troca, eu compro um cinto. Ele foi R$59,00. E eu comprei esse croppedzinho preto. Que aqui tem escrito alguma coisa que eu não sei, mas eu amei. E ele foi R$30,00. Pronto, gente. Aí eu comprei isso. E eu tô indo trocar o sapato. Porque como eu disse pra vocês. O sapato ainda tá com as etiquetas. Não foi usado. Tá com valor. Então troca com a motinha fiscal. Então eu tô indo me encontrar com a minha mãe. Pra gente fazer essa troca. Porque, gente. Eu acho que vai valer muito mais a pena pra mim. Porque eu já tenho dois sapatos brancos. E aí fica bem... Ai, eu tipo... Cheguei em casa, observei o preço. Observei, tipo... Enfim. Eu acho que eu vou comprar uma papete. Que é muito mais bonito. Eu consigo usar em qualquer ocasião. O sapato não. O sapato tem lugares específicos. A papete eu posso usar numa praia. Num rolê na pracinha. Esses negócios. Então eu vou guardar aqui na sacola pra trocar. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Eu tô aqui com o cabelo finalizado. Porque daqui a pouco eu tô indo lá trocar com a minha mãe. Vou me encontrar com a minha mãe pra gente trocar. E aí... Eu mostro pra vocês no final do vídeo. Só um videozinho assim mostrando mesmo. O que eu comprei em troca. Mas, tipo... O que eu vou ficar é realmente esses dois looks. O sapato eu tô indo trocar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito. Me segue também lá no meu Instagram. Juliapontarauxs. Mas no final do vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês. O que foi que eu comprei. No lugar do sapato. Vou trocar o sapato. E vou pegar outras coisas. Cheguei. E eu vim mostrar pra vocês rapidinho aqui. No que no lugar da troca do tênis eu peguei. Vai ser bem rápido, tá, gente? Esse cropped. Uma blusinha, né? Peguei no tamanho PP. Porque as formas de lá é muito grande. Essa havaiana aqui. Pro meu namorado. O Rodrigo tava querendo muito. Aí eu trouxe. E a minha popete. O que eu disse pra vocês? Ó. A popete que eu trouxe. Amei. E aí, gente. Eu acho que a popete combina com todos os looks que eu tenho. Com o shortzinho. Com a blusa. E é isso. Eu amei. Olha isso. Ai, é muito cheirosinha. E a popete era bem mais barata. Olha. Era 56. Amei, gente. Então, e foi isso. Mais dúvidas? Fala lá comigo no Instagram. Deixa o like. Como eu já pedi pra vocês bastante vezes aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. Maratona e o canal de Leraújo. E aí, gente. E aí, gente.